Ai, cuida, sabe que não me deixas em paz Não me desossego, não me deixas capaz Tenho a cabeça e a garganta num nó Que não se desfazem, mas sim, tu tens dor Sinto-me, tonta cada dia pior Eu não sei de coisas que eu sabia de cor As pessoas hoje se viram quase para mim Esta louca completamente senil Oh pai do artigo, boca seco, sei lá Cotei fazer amor pra mim, mas sim, tu tens Porque parece que não sou mais seu Ai, coração, ai coração Diz-me lá, se esmero As horas passam e o sono não vem As escurrujas e os vicinos também O meu juiz ou força e bola ficou Por que parece que não sou mais seu Ai, coração, ai coração Ai, coração Ai, coração, ai coração Ai, coração, ai coração Ai, coração, ai coração Diz-me lá, se esmero Hey Abertura